Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulinho Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje o vídeo vai ser bastante interessante, de onde eu pego uma ferramenta que algo só, né? Eu fiquei muito curioso com o que ela proporciona. Hoje eu vou fazer um espécime de unboxing, nada mais, nada menos do que este canivete multifuncional. Qual? Suíço? Estilo suíço, não chega a ser um suíço, mas é daquele estilo. No entanto, ele tem algumas particularidades que talvez faça a diferença, exatamente. Mas para poder entrar nos mínimos detalhes dessa Belezoca, eu vou ter que mudar a visibilidade, então até daqui a pouco. Eis aqui a Belezoca, e aqui estamos falando de um canivete multifuncional, como alguns que eu já mostrei aqui na casa. Vamos abrir aqui, não é uma caixa, mas é, dá para abrir aqui e vocês terem as primeiras impressões junto comigo. Vamos abrir aqui, tirar toda essa embalagem, vamos ver qual é que é dessa ferramenta. E não deixa que ser uma ferramenta. Vamos abrir aqui, aí, venha vindo, venha vindo. Olha, ele vem aqui, como se fosse um coldre, exatamente, ele vem no coldre. Acho que eu só consigo melhorar a imagem aqui. Ele vem no coldre. Vamos mais pontos aqui. Abrindo. Gente, olha isso, que as coisas mudam aqui. O peso dele até aqui é mal mesmo. E olha aí, gente, olha as possibilidades. Será que ele é bom mesmo? Eu fiquei muito curioso, muito curioso. Vamos ver aqui o coldre dele. O coldre dele é um material sintético, eu acho, né? Aqui temos uma coisa mais robusta ao entorno, para segurar mais a onda. Ele é mais maleável do que alguns que eu já apresentei no canal. No entanto, ele tem velcro dupla face aqui, para você conseguir, né? Dupla face, não aqui, ó. Duas partes. Aqui prega e a convencional, para prender com mais agilidade. E caso esteja aí no seu cinto, no seu cinto de utilidades que seja. Então, agora, vamos para essa belezoca aqui. Vamos ver se é um tudo aquilo que mostra, né? Pelo menos, visivelmente, o que aparenta que esse canivete multifuncional, que ele é do bruto, da família do bruto, porque temos um machado aqui. Temos um machado aqui, interessantíssimo. Olha aí, gente, legal, hein? Isso aqui serve muito bem, ele deve ser parente do outro canivete, alguns que eu já mostrei, né? Quer sair para acampar, por que não levar uma coisa mais bruta? Isso aqui, para você, vamos supor, que você é uma área aí que você possa pescar, você pesca, e lá mesmo você já vai fazendo aí a comida da melhor maneira possível. Provavelmente, deixa eu ver, talvez dê, hein? Talvez dê esse para descascar alguns itens para picar, parece que é fácil. Lembra muito aquelas facas mais brutas, é um machadinho, está na cara, mas aquelas que você faz pequenos, que você vai cortando, né? Aquelas, isso é bastante interessante, não é próprio a isso, mas é interessante. E aqui temos um martelito, é um martelo, gente. E aqui, o que eu percebo bem, temos um alicate. O que que aparenta bem? Ele até que é legal, ele parece que é de um material bem, acho, bruto, eu não sei, se é metal polido, temos pontos a ser observado aqui, mas eu estou achando até por enquanto de qualidade. Eu estou dando para a vista, deixa eu ver isso aqui. Exatamente, é um alicate. Poderia ter uma mola mais bruta, né? Aqui, olha, dá para vocês colocar de pendurado também. Legal, gostei. Então, você é opcional, você pode travar aqui o seu alicate e, para guardar no bolso que seja, e colocar de pendurado aí, caso você esteja tranquilo. Então, aqui temos o alicate, que dá para você abrir até bastante. A parte que gruda, a parte que puxa e a parte é universal, alicate universal aqui. E a parte que corta. Legal, hein? Corta fios. Legal, gostei, gostei disso. Vamos, se é estilo suíço, tem que ter mais coisinhas aqui. Vamos ver se tem mesmo. Abrindo aqui a primeira possibilidade, temos um serrote, uma faca de serra. Olha, e é mista. Aqui temos como se fosse uma faca de serra. Aqui, talvez, uma fenda mais bruta. E aqui, temos uma lima. Legal. Bom, então aqui, temos três, duas possibilidades nessa primeira parte. Vamos ver na segunda. Eu vou puxar e atletar para ver se nota um tantão, hein? E aqui temos... Ó, aqui é só uma faca diferenciada, que poderia ser para pano, assim dizendo, porque eu já vi outros detalhes aqui. E agora sim, vamos aqui para essa parte aqui, que aqui sim, é um canivete. Aqui é um canivete. Tá mal mesmo? Tá mal mesmo? É, tá mal mesmo até que tá fiadinho? É, legal. É que sim, temos esse canivete. É aqui que você vai conseguir descascar algumas coisas. Bom, uma segunda opção, agora sim, a terceira, né? Vamos aqui. E aqui sim, você vai ter um serrotinho. Ah, que legal. Isso aqui para manutenção é show de bola. Partir alguns pequenos galhos, alguns detalhes para fazer um artesanato, pregar e fazer diversas coisas. É bastante interessante. Um serrotinho sempre bem-vindo, tá? Você pensa que não vai usar, mas se você é das pessoas que faça você mesmo, é bom que você é um de prevenido. E vamos ver aqui mais um... Olha, só temos uma chave Philips. Olha, aqui temos uma Philips pequenininha. Deixa eu ver como é que seria manipulando ela. Então, temos fenda, uma bruta, uma Philips pequenininha. E aqui você deve puxar para cá, exatamente. Guarda a galera e aqui você faz a manutenção. Legal, hein? Gostei até por enquanto. Vamos ver mais pontos aqui. Qual que faltou para abrir? Então, aqui temos o canivete, a chave Philips. Aqui deve ser uma P1 ou menor, né? Mas é interessante. Aqui temos o serrotito, legal. E aqui temos, olha, um abridor aqui de latas, né? Um abridor de latas, bastante interessante. De garrafa, né? O formato aqui, garrafa. Bastante interessante. Vamos abrir aqui a lima já apresentada. Essa outra aqui foi a faca tipo essa de pão, de serrinha. Não está muito afiada não, olha. Passa a luva, mas está legal. Bom, aqui o que importa mais aqui é essa lima aqui que favorece bem. Então, aqui temos todo o compostimento que suporta ele. Ele é diferenciado, né? Ele tem aqui madeirinhas. Madeirinhas para ficar aqui na sua empunhadura. Então, ele tem diversos itens, né? Nenhum tem dois. O fenda é esse aqui. Um fenda bruta, uma faquinha de serra. Aqui temos abridor de garrafa. Favorece bem. Aqui temos um Philips, um serrote e um canivete. E, bem legal aqui, temos, olha, um martelo, muito legalzinho. E um machadinho. Bom, é, até por enquanto eu estou gostando. É uma ferramenta inusitada que vale bem. O que eu gostei aqui é que ele tem essa parte de borrachinha que você não pode perder de forma alguma. Porque esse machadinho é afiadinho. Então, se vai ficar no bolso, tem que ficar bem protegido. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, se largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, eu fiquei com Deus e até a próxima. Fui! É, mas o que vai comprovar? Se essa ferramenta é boa ou não, é o longo período de uso. Agora sim, fui!